Cash Money AD Eu até libo mensa, Fip, eu mensa E haters se quente bem a deembol a sofrenta Negos não tá querendo a wakman e puta cauenta Classes não tá busslar quem tá deem não poeta Caya tá caiente e sende tontem na candela Fast life curi velocidade e carreeda Coi clap riba mi marico querendo gota wega Tu rene da murro mengo não querendo me tá temblar Tá basta com o Dibo, pra felt o batibo Paz deem bohanchi baiyega kaka balachi Vita duro asico a nega morto fácil Asi mentico opi copa opi blachi Hubo deem me sites manu khoya riba shine Mami riba ralta dai, gang shit busa chalai Simi, me logra nos tabula foo Rishash riba lurifo, gang sa riba fur koko Saqo me ta turku bo, me logra nos tabula foo Rishash riba lurifo, gang sa riba fur koko Saqo me ta turku bo, paaya tira palanto Tira palo guayaba, Dias pa kita paaya Quibra paaya marco, OTV Ribariam, Marduga, Hotels Me ta turku bo, te chupa Habia auto bolivu ma Boqueta con fugitivo Batakás rementa O pitrot pasa na ngayó Boqueta con fugitivo Mami chelgo bom atón Coi clap de micasonga Eta clap con fugitivo Anochi road oglo Batakás rementa Boqueta con fugitivo Anochi road ogro Batakás rementa Batakás rementa Elével no da para Yenco da subi ba Nos dos na riba bow Seto ora nos da gana Hopi de nega zeng de gana Jailife con josa na mimita Bendiciona a boi video tamatami Blocki riba whiskal Clapa by kushina Butele riba stove Preparami ki manina Gotox riba ruba Vacansi de de villa Makansi de de rap Abre porta bula pa Double F riba polo Coi clap riba Minos da fuga via poto Hubo de mi site mané Bonnie and Clyde riba Ride or die gang Shit boz a de life Justi se blota siggin os Ter opa tinko fugan to Clara queda buta cos Boz a kumita truco bo Justi se blota siggin os Ter opa tinko fugan to Clara queda buta cos Boz a kumita truco bo Gabi huma dryo mas Unho wong unko ash Abo riba si vandel Ame riba Hennessy Basila ten kaya drug Puta cola gabotur Madugata pasa truco Papo mamun asidur Boz a kumfugitivo Batakas rementa Hopi trot pasa na ngayo Boz a kumfugitivo Mamichil gobo matong Kwe clap de mikasong Ete clap kumfugitivo Anochi road ogla Ye gaga kaba batibong Boz a kumfugitivo Anto rago obirako Puta spanto afna O ti hurto krote geto Pake self o kengte epno Se kaya nanto hoto road Igonis in the air Bukhugitivo Iba coi panamati Bidipingo riba e roba Presta bobe rodansy Blacce riba blacce Sobra i pesden Panci Ligni riba e messa Si amiche No danki Ma bel sushi Mani di mafia Nanta bloody Alla soft needs Todo anada ke cop Sen nobo conte pa me mami Contele pa me no Gastele pa me no Gastele pa me no Gastele pa me no Guardele pa me no Gastele 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 pa me no phraron Gastele pa me no Gastele pa me no Sandross Hagheng Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma